Se você, primeiro eu falasse sobre o resultado, eu só falasse mais de 30 minutos, se eu não tenho com o jogador a mais, que você avaliasse essa partida do Santos hoje, e também sobre o seu trabalho, há indícios de uma oportunidade, se você não tem com o jogador a mais, que você avaliasse essa partida do Santos hoje, realmente o resultado não foi bom, mas a meu ver foi uma boa partida por parte da equipe de Santos, realmente depois que nós tivemos com o a mais, tivemos um pouquinho de queda de atenção, então a gente precisa corrigir na semana, a gente precisa conversar, e em questão de continuidade ou não, nós somos chamados para ser interino, então a gente tem que, a cada dia, trabalhar, a cada dia fazer o que tem que ser feito, e nos preocupar de ser efetivado ou não, interino, e a gente vai trabalhar dessa maneira. Fernando, boa noite. Gente, toda vez que a gente passa por uma troca de técnico como essa do Santos, é muito comum a gente falar de questões anímicas, de como isso mexe com o elenco, mas eu queria abordar também a questão técnica e tática, como é que foi o trabalho essa semana, o que é que você atacou, quais defeitos você procurou corrigir ao longo dessa semana, e o que é que você acha que o Santos já mostrou no jogo de hoje, em relação ao que vinha mostrando nas outras partidas? Obrigado. A primeira coisa que a gente tem que colocar quando acontece uma situação dessa é o emocional, tem que elevar o emocional do grupo, eles assimilaram bem, não tenho nada do que reclamar, todos aceitaram bem, todos me trataram muito bem durante a semana, fizemos bons treinos e procuramos fazer uma estratégia juntos, eu acredito que a estratégia funcionou até um certo ponto, então a gente precisa ver essa semana o porquê não funcionou do restante para a gente conseguir um resultado melhor.